Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer este gorro cirúrgico, muito, mas muito fácil de fazer, como vocês vão poder ver. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao ativar todas as vezes que eu irei dar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de tecido à vossa escolha, mais à frente eu vou dizer qual a medida. Régua, tesoura, 56 cm de elástico. À vossa escolha, o meu tem a largura de 1 cm. ferro de engomar e máquina de costura. Eu vou ensinar a fazer o molde, foi por isso que eu não dei as medidas do tecido. Ou seja, num papel medem 50 cm de largura com 50 cm de altura. De seguida, dobram a meio e novamente a meio. Depois, com uma régua e um lápis, vocês vão medir 25 cm. Desta pontinha para cima 25 cm. Portanto, vou colocar aqui na pontinha 25 cm e vou rodando. 25 cm, vou marcando. Eu fiz com a régua, mas também podem fazer com a fita métrica. É a mesma coisa. Colocam aqui os 25 cm, vou rodando a fita métrica e vão riscando. Já tenho aqui os 25 cm tracejado e agora vou unir pelo tracejado com o lápis. É só mesmo unir. Depois de unir os pontos, vou recortar pelo tracejado. E o molde é este. 25 cm. Agora, vou recortar o tecido deste tamanho. Podem fazer exatamente igual. Recortar, dobrando. Portanto, vou dobrar novamente o molde. Vou dobrar o tecido também. Dobrar novamente a meio. Portanto, agora, esta lateral está dobrada e a parte de baixo também está dobrada. E agora sim, junto aqui o molde em cima do tecido, eu vou colocar uma mola para poder cortar. Riscam e cortam. Ou podem cortar diretamente. Eu vou cortar segurando no tecido e no molde. E já temos aqui o tecido recortado. Como podem ver, está aqui os 40 cm. Agora, vou à máquina de costura e vou fazer um zig-zag por todo o tecido para não esfiapar. Já fiz um zig-zag por todo o tecido. O elástico que eu tenho é 56 cm, como eu tinha dito. Mas, no final, eu vou explicar porque é que é 56 cm. Vocês agora têm que fazer uma dobrinha para meter o elástico. A largura do meu elástico é 1 cm. Por isso, vou colocar 1,5 cm. Vou medir 1,5 cm. E vou dobrar por todo. Mas, vocês têm que ver se o vosso elástico vai caber nesta dobrinha de 1,5 cm. Mas, se o vosso elástico for mais largo que 1 cm, eu tenho que fazer a dobra um pouquinho maior. Portanto, eu agora vou medir 1,5 cm por todo. E vou dobrar e marcar com um alfinete. Ou com uma molinha. Portanto, vou fazer a marcação. E vou dobrar. Vai marcando e vai dobrando. Já fiz a marcação por todo. 1,5 cm. E marquei com as molinhas. Agora, vou à máquina de costura. Vão cozer por todo. Exceto num lado qualquer. Vocês vão deixar ficar uma abertura. Mais ou menos aqui, os dois dedos. Para depois meter o elástico. Não esqueçam de arrematar início e fim. Já cozi por todo. Às vezes, ao cozer, é normal que vocês façam umas preguinhas. E a minha abertura está aqui. Agora, vou colocar o elástico com o passador de elásticos. Se vocês não tiverem, pode ser um alfinete bebê. Colocar o elástico. Já coloquei o elástico por todo. E agora, estas duas pontinhas. Vou colocar uma em cima da outra. E vou cozer aqui. Fazer duas costuras. Uma de um lado, outra do outro. Para ficar bem preso. Assim, duas costurinhas. E agora, vou colocar para dentro. E fechar a abertura também à máquina. E está finalizado. Agora, o elástico. Como eu tinha dito, eu vou mostrar. Nem toda a gente tem o mesmo tamanho de cabeça. Por isso, também, se for grande demais ou apertado demais, torna-se desconfortável. Por isso, eu vou mostrar. Vou fazer mais ou menos a cabeça, não é? Portanto, aqui é os olhos e aqui, digamos que é a orelha. Portanto, vocês têm que medir a cabeça da pessoa, de testa, até aqui. Portanto, vai medir aqui assim e dando aqui a volta. O normal é mais ou menos 54, mas dou mais 2 cm para a união. Tenho aí que medir aqui à volta da cabeça, da testa, até a parte de trás, junto à orelha. Também convém que sejam com tecidos 100% o algodão, para poder ser lavado a 60 graus. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou, deixe ficar o seu comentário e clique em gosto, que ajuda a crescer o canal. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.